Para os cristãos, o fim do mundo não é algo para ser temido, mas sim para ser esperado. A segunda vinda de Jesus Cristo é um evento de esperança, pois marcará o início de um novo mundo, onde o pecado e a maldade serão vencidos. Enquanto o fim do mundo não chega, devemos viver de acordo com a vontade de Deus, amando a Deus e ao próximo, sabendo que o tempo está curto, que você possa estar preparado para subir com o Senhor nesse dia glorioso. Queridos irmãos, eu preciso falar algo importante. O mundo hoje caminha para o fim. As pessoas estão sendo enganadas por todo tipo de coisas. O mundo é uma vitrine de coisas bonitas e coloridas para chamar a nossa atenção. O grande campo de batalha que é travado hoje é pela nossa alma. O mundo oferece de todo tipo de coisa para ganhar o nosso tempo. Se olharmos bem a batalha hoje é pelo tempo. Gastamos tempo com o que mais gostamos. É nos oferecido alegria, segurança, bem-estar. Estamos em busca da felicidade. Mas, a felicidade o que é? É se sentir bem, estar alegre, são sentimentos bons. Se olharmos bem, a maioria de nós vive assim. Temos um trabalho, uma família, temos uma religião, e queremos que em todas essas coisas que vivemos possamos sentir bem e felizes. Meus irmãos, hoje eu trago a vocês uma advertência forte, um chamado para despertarmos diante do engano que nos rodeia. O mundo em que vivemos está em trevas, avançando rapidamente em direção ao seu fim iminente. Em meio a essa encenação elaborada, somos constantemente distraídos por ilusões deslumbrantes e sedutoras. A batalha que enfrentamos hoje não é física, mas sim uma luta pela nossa própria alma. O mundo nos oferece um cardápio extenso de distrações, uma infinidade de tentações disfarçadas de prazeres momentâneos. É uma luta pela conquista do nosso tempo, uma corrida desesperada para satisfazer nossos desejos mais imediatos. Somos bombardeados com promessas de alegria, segurança e bem-estar. Buscamos incessantemente a tão almejada felicidade. Mas eu pergunto a vocês, o que realmente é a felicidade? Será que se resume a meros sentimentos passageiros de conforto e contentamento? Refletindo sobre nossas vidas, percebemos que muitos de nós se contentam com essa ilusão. Buscamos o sucesso profissional, uma família amorosa e talvez até mesmo uma crença religiosa, desejando encontrar a felicidade em todas essas coisas. Mas será que estamos realmente encontrando? Meus amigos, é hora de abrir os olhos e reconhecer que estamos sendo enganados. Essa busca incessante por prazeres efêmeros não pode preencher o vazio dentro de nós. Existe algo mais profundo, algo transcendental que precisamos descobrir. A verdadeira felicidade não está nas ilusões fugazes deste mundo, mas sim em uma conexão íntima com algo maior do que nós mesmos. É na busca por um propósito maior, é no serviço aos outros, é na descoberta da verdade e na conexão com o divino que encontramos a verdadeira plenitude. É tempo de deixarmos de lado as superficialidades e mergulharmos nas profundezas do nosso ser. É tempo de questionarmos o que realmente importa, o que realmente nos traz alegria duradoura e paz interior. Precisamos abandonar as distrações vazias e nos voltar para o essencial. Não se contentem com as ilusões deste mundo, mas busquem algo maior, algo eterno. Este é o chamado que faço a vocês. Que possamos trilhar o caminho da verdade, desafiando as aparências enganosas e encontrando a felicidade genuína que só pode ser descoberta em uma vida de propósito e entrega. Que possamos escolher sabiamente como investimos o nosso tempo, colocando nossa energia e esforço naquilo que realmente importa. O mundo está em trevas. Precisamos ser a luz deste mundo. Pois Deus é luz. Se somos filhos dele, precisamos brilhar em meio às trevas. Nós podemos escolher ser luzes brilhantes em meio à escuridão. Não se contentem com o engano das aparências superficiais, pois há muito mais para descobrir além da fachada colorida deste mundo. É hora de questionar as crenças que nos são impostas e de buscar a verdade de forma implacável. Não aceitem as migalhas de prazer momentâneo que nos são oferecidas, mas busquem a plenitude que só pode ser encontrada na conexão com Deus. A nossa verdadeira casa é o céu não aceite migalhas. O mundo é uma ilusão criada por Satanás para nos afastar de Deus. Abram mão da ilusão de que a felicidade é um estado passageiro baseado em meros sentimentos. Ela é muito mais profunda do que isso. A verdadeira felicidade é um estado de ser, uma harmonia interior que transcende as circunstâncias externas. É a paz que supera todo entendimento, a alegria que preenche o vazio da alma. A felicidade é o próprio Deus. Compreendam que a batalha pela nossa alma é real e constante. O tempo é um recurso valioso e cabe a cada um de nós decidir como o investiremos. Escolham sabiamente, pois o que dedicamos nosso tempo define quem somos e o que buscamos. Aonde estiver o nosso coração ali, estará o nosso tesouro. Não se deixem enganar pelas falsas promessas de satisfação imediata. Despertem para a verdade de que a busca pela felicidade genuína requer esforço, disciplina e coragem. É preciso ir além das aparências, mergulhar nas profundezas da nossa essência e descobrir o propósito que nos foi destinado. O mundo clama por almas despertas, por mentes distraídas. Busque a verdade. Deus quer corações que anseiam por uma felicidade verdadeira e duradoura. Levantem-se e sigam o chamado para uma vida de significado, propósito e autenticidade. Não permitam que o mundo dite quem vocês devem ser, mas sejam os protagonistas da própria história. Deixem a chama da busca pela verdadeira felicidade queimar intensamente em seus corações. Não desistam, mesmo diante das adversidades e das tentações sedutoras que tentam desviar seu caminho. Pois somente aqueles que perseveram, que se mantêm firmes na jornada, encontrarão a recompensa suprema da alma. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que esta advertência ressoe profundamente em cada fibra do seu ser, despertando o desejo de buscar algo maior. Que a busca pela verdadeira felicidade seja o combustível que impulsiona suas vidas, guiando cada passo em direção a um futuro iluminado. Nada nessa vida se compara ao que Deus tem para nós. Nós vivemos nesta terra há alguns anos, mas Deus nos oferece uma vida eterna, que o nosso entendimento não é capaz de imaginar muito menos entender. O tempo é curto, as escolhas são urgentes. É imperativo que eu compartilhe com vocês uma advertência ainda mais urgente, uma chamada para despertar diante dos sinais inegáveis de que estamos vivendo nos últimos dias. O tempo está se esgotando, e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo está cada vez mais próxima. O mundo em que vivemos está mergulhado na escuridão espiritual, corrompido pelo pecado e pela decadência moral. Os valores e princípios que antes sustentavam a sociedade estão sendo gradualmente esquecidos e substituídos por uma mentalidade egoísta e distante de Deus. É um tempo em que a maldade e a injustiça prevalecem, onde a busca desenfreada pelo prazer e a satisfação dos desejos carnais têm obscurecido a luz da verdade. Amados, o apocalipse já está acontecendo diante de nossos olhos. Os sinais proféticos estão se manifestando em toda a terra, como avisos claros de que estamos nos aproximando do fim dos tempos. As escrituras nos alertam sobre esses sinais, e é essencial que estejamos atentos a eles. Olhem ao nosso redor e vejam os conflitos que assolam nações inteiras. As catástrofes naturais se multiplicam, com terremotos, tsunamis, furacões e incêndios florestais devastando regiões inteiras. A fome, a pobreza e a opressão estão se espalhando como uma praga, afetando milhões de vidas inocentes. Esses são apenas alguns exemplos dos sinais do fim que nos foram revelados nas Sagradas Escrituras. Mas não fiquemos apenas nos sinais externos, olhemos também para os sinais internos. Observemos a decadência moral, a falta de respeito pela vida humana, a perda da noção de santidade e pureza, a imoralidade sexual, a violência desenfreada, a corrupção generalizada. Tudo isso são claros indícios de que estamos vivendo em tempos perigosos e trevosos. Amados, não posso enfatizar o suficiente a importância de abandonarmos os pecados que nos mantêm distantes de Deus. É hora de nos arrependermos sinceramente, de nos voltarmos para o Senhor e de buscarmos uma vida de santidade e retidão. O tempo está se esgotando e precisamos nos preparar para o arrebatamento, quando os fiéis serão levados para a presença do Senhor. Que cada um de nós examine seu coração, identifique os pecados que nos separam de Deus e se arrependa verdadeiramente. Busquemos sua misericórdia e perdão, para que sejamos encontrados dignos de estar diante dele. Lembrem-se das palavras do próprio Senhor Jesus, registradas em Mateus 24, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Estas são palavras de advertência, um lembrete solene de que devemos estar sempre vigilantes, preparados para o retorno iminente do nosso Salvador. Não permitam que as distrações e as seduções deste mundo, nos impedam de buscar a Deus enquanto ainda há tempo. Não se deixem enganar pelas promessas vazias deste mundo. Mas fixem seus olhos no reino vindouro, na glória eterna reservada aos que permanecem fiéis até o fim. Lembrem-se de Apocalipse 20 e 2, 12, onde o Senhor diz, Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Essa é uma promessa poderosa, e um lembrete solene, de que seremos recompensados de acordo com nossas ações nesta vida. Então, eu os conclamo, meus amados, a abandonarem o caminho largo que leva à perdição, e a se voltarem para o caminho estreito que leva à vida eterna. Deixem para trás os pecados e as indulgências que nos mantêm escravizados, e abracem uma vida de retidão, humildade e amor ao próximo. Não se enganem pensando que ainda há tempo para se arrepender depois, pois a realidade é incerta e o tempo é precioso. A cada dia que passa, estamos um passo mais perto do fim. Não sejamos negligentes com nossa salvação, mas estejamos vigilantes e preparados para o encontro com o nosso Senhor. Que essa advertência ressoe em seus corações, que o chamado para se voltarem para Deus ecoe em suas mentes, e que a urgência dessa mensagem inspire uma mudança profunda em suas vidas. O tempo está se esgotando, meus amados, mas ainda há esperança para aqueles que buscam a misericórdia do Senhor. Que cada um de nós faça um compromisso sério de buscar a Deus com todo o nosso coração, de nos arrependermos dos nossos pecados e de nos rendermos à sua vontade. Que sejamos um povo separado, um povo que brilha como luz em meio à escuridão, testemunhando ao mundo a verdade e o amor de Deus. Que possamos ser instrumentos de transformação nesta geração, levando esperança e salvação aos perdidos e desesperados. Meus amados, que essa advertência ressoe em seus corações, que ela os desperte do sono espiritual e os mova a agir com urgência. Não deixem para amanhã o que deve ser feito hoje. Busquem a Deus enquanto Ele pode ser encontrado. Entreguem suas vidas a Ele. E experimentem a verdadeira paz e alegria que só Ele pode oferecer. Que esta mensagem ecoe em suas vidas, iluminando o caminho em direção à salvação. Que o Espírito Santo guie cada passo que vocês derem, fortalecendo-os em sua jornada de fé. Que o Senhor os abençoe, os proteja e os capacite a permanecerem firmes até a sua gloriosa volta. Que vocês sejam encontrados fiéis, prontos para entrar na eternidade com alegria e expectativa. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este.